Perigo no ar Dados do Ministério da Saúde revelam que mais de 360 pessoas já foram atingidas pela gripe influenza A Em Juiz de Fora, já foram confirmados 3 casos de contaminação do vírus H1N1, conhecido como gripe suína Vocês estão com medo da gripe suína? Um pouquinho Não São 3 casos confirmados já na cidade de Juiz de Fora? Não, mas mesmo assim, é só a pessoa saber se cuidar que acaba não tendo medo O senhor está com medo da gripe suína? Eu sou, sim Você está com medo da gripe suína? Absolutamente que não Você está com medo da gripe suína? Estou morrendo de medo Está se prevenindo? Estou Está usando álcool em gel, lavando a mão com sabão? Agora O que você está fazendo para se prevenir contra a gripe suína? Estou lavando as mãos em casa, lavando as mãos dos meus netos, em todo o cuidado O que vocês estão fazendo para se prevenir? Lavando a mão direitinho, usando álcool em gel Estamos aqui com a farmacêutica Priscila Alvim e vamos tirar algumas dúvidas a respeito do álcool em gel Priscila, eu gostaria de saber se tem alguma diferença em relação ao álcool em gel usado para desinfetar as mãos e o álcool em gel utilizado em cozinha? Tem sim, o álcool em gel que a gente usa geralmente como assepsia é o de 70% O outro ele evapora muito rápido na mão, então ele não consegue penetrar e matar o organismo O 70% ele entra na membrana do micro-organismo e consegue de certa forma desidratar e matar e causar a assepsia Se fosse fazer só o uso do sabonete líquido ou sabonete mesmo em barra, sem utilizar o álcool em gel O senhor está usando álcool em gel? É, o álcool comum mesmo, quando encontra tem que ser o comum Ou então o sabão, bem lavado Mas está difícil de encontrar o álcool em gel? É, a gente tem, às vezes chega em certos lugares, não tem não Os órgãos de saúde orientam evitar lugares aglomerados, lavar as mãos com água e sabão e utilizar o álcool em gel, que é uma das formas de se prevenir Agora nós vamos entrar numa das farmácias da cidade para verificar se tem álcool em gel nas prateleiras Bom dia, qual o seu nome? Carlos Carlos, tem álcool em gel para vender? Não, já tem mais ou menos umas três semanas que não acha Não tem a disposição das distribuidoras, né? Então o problema está sendo com as distribuidoras, está em falta Está em falta a distribuição Já tentamos comprar de diversas distribuidoras e não achamos para comprar E a população está procurando o álcool em gel? Muito, muito Procura-se muito, todos os dias E qual que é a previsão de chegar o álcool em gel na farmácia? Não tem, infelizmente não tem Inclusive muitas mães procurando para comprar para poder atender a pedido da escola, rede pública Inclusive exigindo que os alunos levem Mas infelizmente não tem como atender essa demanda Porque essa procura é enorme Descontrolada pelo álcool gel da gripe H1N1, né? Que envolve o vírus H1N1 As indústrias estavam em dificuldade mesmo Acabou a matéria-prima de fazer o álcool gel mesmo Então sumiu, a gente tentou procurar Ficamos uma semana mais ou menos Sem ter álcool 70 aqui para vender para a população, sabe? Mas agora já está controlada A gente conseguiu já determinados álcool pronto Já o gel pronto A gente tem matéria-prima agora Então agora não Por enquanto aqui na farmácia não Não tem falta não Tem disponível Tchau 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 Tchau